Bom galerinha eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante mesmo Beleza galera? Então meu sim vocês querem que a Naomi, o Saruto e o Madarama continuem aparecendo aqui na série Deixa muito like aí embaixo e se inscreve no canal porque eles só vão continuar aparecendo se vocês deixarem muito like aqui embaixo Beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Vai Kawaque! Coloquei! Certeza que você colocou? Uhum Mas, mas, como assim você... eu não entendi, não mudou nada, não mudou meu comportamento, não mudou nada, o que você fez em mim? Lógico que não mudou nada O que você fez em mim Kawaque? O que você fez em mim? Você vai falar ou não vai? Bom, eu vou te falar uma coisinha só O que? Você pensa que não está acontecendo nada Só pensa Mas o que é a coisa melhor que tem no selamento, hein? Um selo que eu fiz em você Eu sinto o selo Eu sinto bem dentro de mim esse selo E pra você ter uma ideia A Juby não está nada feliz com esse selo do lado dela Ah, é? É É, Kawaque! Não me provoque Não me provoque Eu sei o que você fez no corpo do Boruto Ah, você sabe? Eu vou fazer de tudo pra esse selo não funcionar Ele vai funcionar Não adianta você querer falar alguma coisa Ele vai Você sabe que eu conheço todos os selos do mundo, né? Vai, Jogue! Você não vai funcionar O que que aconteceu? Hum, a sua bestinha veio falar comigo E o que que ela disse? Eu não lembro Que droga Ela veio falar que não adianta você lutar E esse selo só vai te proliferar em você Kawaque, tudo bem Eu vou deixar esse selo dentro de mim Mas se você for na vila Encostar a mão no Madarama Ou na Naomi Ou no Saruto Ou na Sarada Eu juro por tudo Que eu acabo com você, Kawaque Eu já acabei duas vezes com você Relaxa Eu não vou precisar fazer isso Você vai fazer tudo por mim Como assim? Vou voltar pra vila Esse cara me irrita Como assim? Eu vou fazer tudo Eu não entendo Ah, esse cara aqui Tá, eu preciso voltar pra vila Eu preciso ver esse selo Que ele colocou em mim O Boruto Ele vai atacar a própria vila Já vai acabar ferrando ele Na posto de lokaia As pessoas vão odiar ele Pelo que ele fez Ele vai ser o pior Dos piores Pior que até matar Boa sorte, Boruto Quero ver você se virar com isso. Ai, tô chegando na vila já. Mas eu percebi no caminho. O que tá acontecendo aqui? Tem muita coisa estranha. Olha isso. Desmatamento. O que tá acontecendo aqui? Que coisa estranha. Tem umas explosões aqui. Eu não tô... Tio Sasuke? Tio Sasuke! O jeito é colocar isso aqui pra ficar pelo menos um pouco bonito. O que tá acontecendo na vila, Tio Sasuke? Oi! Nada, tá com a grama verde e tudo. Isso não é uma grama, é um tapete. Tá bom. O que tá acontecendo aqui? Tudo começou a morrer. Por quê? Não sei. Foi depois que o Saruto derrotou aqueles dois. Ele derrotou? Conseguiu derrotar. Eu sabia! O meu filho é muito forte! O meu filho é muito forte! O meu filho é muito forte! Boruto! É, eu tô vendo, mas isso daí é só replantar, Tio Sasuke. Não, esse é o problema. A gente já tentou replantar. Calma, vocês tentaram replantar? Olha o que aconteceu, Koko. Uma coisa que a gente tentou replantar. Ficou seco. É. Pera aí, deixa eu usar alguma coisa. Liberação de Yang! Nem assim. Não adianta. Não é possível. Presta atenção. Eu vou te fazer um teste bem rapidinho. O quê? Tá vendo isso aqui? Aham. Isso aqui é uma das últimas águas que sobraram do mundo, entendeu? Tem água... Tem falta de água em todas as vilas. E se eu coloco essa água aqui... Olha, presta atenção. Passa a cor. É, ó. Tá vendo? Meu Deus. Mas... Ai, meu Deus do céu. Tá, a gente vai ter que resolver isso. Você descobriu alguma coisa sobre isso ou não? Não, não. Ainda temos um... Temos um pouco de água selada em um lugar onde nem a força da natureza consegue tirar. Bom, qualquer coisa a gente vai ter que usar as nossas pessoas que usam o elemento água, né? Tipo o Sweet 1 pra fazer água. É que essas pessoas estão ficando fracas por causa dessa falta do elemento. Meu Deus do céu. Mas cadê a Naomi? Cadê o Madarama? Tá tudo bem com eles? Tão, tão tudo bem. A Naomi chegou aqui do... Peraí, falando nisso, por que a Naomi chegou aqui do nada? Bom... Eu fiz um acordo com o Kawaki. Um acordo? É. Tipo de acordo? Buruto. Bom, ele liberaria a minha filha e deixaria o Madarama em paz em troca de colocar um selo dentro de mim. Peraí. Essa coisa dentro de você não é uma marca sua própria? Não, é um selo que ele mesmo colocou. Buruto. O quê? Eu nunca fiquei tão assustado como agora. Por quê? Esse selo. Se não for... Se não for teu, então... É um selo da maldição inquebrável. Como assim inquebrável? Quer dizer que é um dos selos mais fortes de todo. De todos. Mas você sabe o que ele pode fazer? São dos primeiros selos antigos. Sim. A pessoa consegue possuir o controle do seu corpo. O quê? Sim. Ah... E o pior, ele pode viajar do tempo e espaço. Quer dizer que mesmo em outra dimensão ele consegue te controlar. Tá. Digamos assim que eu vendi o meu corpo, então. Praticamente isso. Você é maluco, Buruto. Mas era pra salvar a Naomi e o Madarama. Você não falou que eu tinha que salvar eles? Buruto, mas... Salvar-se, salvar-se. Não vender o corpo. Mas, Tio Sasuke, esse selo tava dentro do corpo da Naomi. Eu prefiro que seja no meu corpo do que no da Naomi. Buruto, por que você tá saindo do chakra do seu corpo? Buruto! Tio Sasuke, cuidado! Cuidado, Tio Sasuke, cuidado! Não! Buruto! Cuidado, cuidado! Vai, para! Buruto, para! Tio Sasuke, cuidado! Cuidado! Não, 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 não! Buruto, para! Eu não tô aqui, não te sei lá! Cuidado, cuidado! Cuidado, eu não... Eu tô controlando, eu tô inconsciente, Tio Sasuke, mas meu corpo tá fazendo coisa sozinho! Tá fazendo coisa sozinho, Tio Sasuke! Ah, droga! Tio Sasuke, cuidado! Eu não tô tendo o controle do corpo, Tio Sasuke! Você não tem noção disso? Eu sei, eu sei, eu sei! Tem alguma coisa... Ai, droga! Eu acho que eu vou ter que fazer medidas drásticas! O que você vai fazer? Vou ter que te deixar inconsciente, eu acho! Tio Sasuke, eu não tenho controle nenhum do meu corpo! Eu tô vendo, você tá indo pra onde? Eu não sei! O meu corpo tá andando sozinho! Tio Sasuke... É ele, é ele! Ele tá te controlando, Buruto! Tenta, tenta, tenta impedir! Eu não consigo! Eu não consigo sair desse controle! Ai, que droga! Que droga, que droga, que droga! Eu não sei o que fazer! Buruto, tenta dar uma brecha, pelo menos, pra mim! Eu não consigo, Tio Sasuke! Eu não consigo! Eu não consigo controlar ele! Vou tentar te dar um golpe! Droga, droga, droga! Meu Deus! Ele conseguiu controlar mesmo as minhas ações! Sim, ele sabe que eu tô aqui com você! Então... Tio Sasuke! Ele consegue ver o que você olha! Escuta o que você escuta! Ele parou! Ele parou! Tio Sasuke! Buruto! Eu sou o pior Hokage de todo o tempo! Não, não, não! Calma, calma, Buruto! Agora eu vou fazer o seguinte! O quê? Eu vou fazer uma coisa agora! O quê? Mas você tem que ter calma, tá? Ele tá no seu controle ainda! Ele só tá esperando eu falar coisas! Eu tenho certeza disso! Será que ele consegue ouvir a gente agora? Kawaki! Eu tenho uma coisa muito preciosa sua aqui! O olho de Ramura, Kawaki! Vem aqui pertinho de mim, vem! Vem, Kawaki! Vem! Vem, Kawaki! Ai, 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 Kawaki! Você se prendeu no próprio Jutsu, não prendeu? Mas ele não consegue falar com você por mim, tio Sasuke! Eu sei que ele não consegue falar, mas eu tenho certeza que ele veio atrás de mim! Você não viu seu corpo indo sozinho pra mim? Sim! Não me tira daqui por nada! Me deixa preso aqui e ache alguma maneira de tirar eu daqui! Por favor, Tio Sasuke! Por favor! Isso aí é... Tem conectores... É... De... De metal! Eu vou dar um choque nisso aqui e vou tentar te libertar disso por enquanto!